Bom, a primeira coisa que eu fiz quando decidi o cargo dos meus sonhos foi me matricular no cursinho mais conceituado e logo depois eu passei a comprar livros, muitos livros indicados para o concurso. Todavia, meus resultados nos estudos ainda não estavam satisfatórios. Foi quando eu encontrei o método e fui apresentada a uma maneira completamente inovadora de estudar. Foi através do curso do método da aprovação que eu entendi que estratégia é fundamental para aquele que estuda e que quer passar em concurso público. Isso porque não adianta você ler se você não grava aquilo que você lê e não adianta ter conhecimento se você não sabe aplicar esse conhecimento. E era justamente isso que acontecia comigo. Então, por mais que eu estudasse muito, mais que eu lesse bons livros, assistisse aulas, eu nunca conseguia ter um bom número de acertos em questões. E isso era muito desanimador, isso era muito frustrante. Porque eu tinha a impressão de que por mais que eu estudasse muito, eu não estava progredindo, eu não estava saindo do lugar. Então o método veio para corrigir aquela estratégia de estudo que eu tinha, ou aquela falta de estratégia que eu tinha. E hoje eu consigo gravar aquilo que eu estudo, hoje eu consigo acertar o maior número de questões, hoje eu tenho mais confiança. Eu indico, eu gosto, se você quiser fazer esse curso, eu sei que você não vai se arrepender porque é realmente muito mal.